Fala galera, aqui quem fala sou eu e eu tô com um serve, só que aqui o serve de, qual que é o nome daquela bosta mesmo que eu esqueci? Pente bom? É, pente bom. É, eu tô aqui com dois convidados, se apresentem. E aí galera, quem tá falando é um zambite. E aqui é o Coringa BR, fala aí. Deu. Deu, tô dentro, tô dentro. Ah, droga, e agora? Procura a placa aí, vai ter que digitar alguma coisa pra entrar no jogo. Aqui tem time aleatório, digite pb random, barra pb random. Barra pb. Pb aqui tá dentro é shop, pb shop. Isso aí é pra comprar. Ah, que bosta. Fica bem que digitar daí. Também tentei, o bagulho não foi não. É, você está no red? Eu, eu, eu não entrei em nenhum ainda. O zambite também não. Ah, você está aqui. Eu, barra pb, blue, aqui blue. Você está aqui, oh. Ah, eu acho que tá escrevendo junto, ó. Pb, oh, escreve, barra pb, blue. 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 Escreve vocês, todo mundo aí. Eu tô, eu tô no blue, eu tô no blue. Chão limpo com sucesso, o que que é isso? Você entrou? Metei no blue. Entrou não, você está aqui ainda. Eu sei, eu sei, mas é assim mesmo. Oh, que bosta é essa? Não tem que ter neve aqui. Não tem que ter neve, sai fora. Seu XP está quantos? Meu XP está um. Tá um? Meu XP não está nada. Está cheio, só que não está nada. É, está cheio e não está nada. Seu XP tem que estar uns 200, cento e pouco, é o tempo. Nossa. Tá bom, eu vou dar... Eu vou ser vão no blue e eu vou no red. Pb. Falou. Red. Não, falou nada, calma a boca. Tem um no red, um no blue e um no green. Eu acho que se tem green. Tem green? Blue. Red. Ah, não tem green. Sacanagem com os verdes. Isso é racismo. Estou tentando entrar no blue. Tá, mas é para esperar, cara. Blue escrota. Cara, bom. Está gravando ainda? Estou. Eu vou dar uma cortada aqui, então eu já volto. Depois tem uma. Não tem. Eu não consegui entrar naquele video game lá de Pertimão. Qual por quê? Porque tem muita pouquinha pessoa, né? Dei, fica difícil, complicado, cara. Porque esse cara aqui do meu lado. Vai começar, já digita... Eu entrei em uma sala aqui, olha. Olha para baixo vocês aí, Nubi. Entra, entra. Cuidado. Olha aí, né? 5, 4, 3, 2... Ah, percebi o nome do bagulho, TNT, mas acho que é de TNT, né? Nossa, o zumbi já caiu. O zumbi já caiu? Que do bem. Ah, parkour para mim é foda, cara. Eu sou mãe, parkour. Pode ir ver. Pode vir bolar de gude. Eu estou indo em cima de todos os buracos para poder fechar o chão todo. Eu também. Eu estou fazendo buracos para do qualquer lado aqui. Nossa, eu caí. Caiu? Cai, cai, cai. Uh, quem é o Nubi? Ah, não. Cai porque... Não sei por quê. Meu bicho deu uma bugadinha aqui. Ah, sim. Ai, maldito, caí. Ai, maldito. Maldito, caí de novo. Ah, Gilberto. Ah, tem um atravadão. Ih, posso quebrar o bloco. Ah, não, joga. Eu achava que poderia cobrar. Ai, que sacanagem. Eu ia te derrubar isso, assim. Tá bom, mas, cara, está com muito pouco buraco nessa daqui. Eu vou ficar muito tempo nessa. Não, eu também. Ah, nossa, o cara quila, o cara quila. Nossa, já caiu aqui? Não. Ou ainda está em cima? O cara está quilando pra caramba. Não, vai abrir uma aba aqui, filho da puta. Ai, desgraça. Abre uma aba não, caralho. Não, senão, eu estou na última fileirinha aqui. Ui, uu. Nossa, eu estou achando esforço. Porra, onde aqui? Oh, 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 caí, caí. Ai, maldito, caí. Cara, você dá muito azar, é sério. Não quero machucar com você. Você caiu, caiu. Não, não, era impossível eu não cair naquela. Não, é ridículo. Não, tem, não, tem o bagulho aqui na frente da minha tela, cara, sério. Vai dar vírus o meu, tenho certeza. Já entrou dois vírus da Internet Explorer aqui. Vou ter o computador, é uma bosta. Só ia entrar, só ia entrar. É, você caiu aqui e o bagulho começou a jogar. Ai, meu Deus. Ai, quase se me derrubar. Ai, por outro lado. Ai, já soz. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Se não. Ah, não, ah, tá aí. Não, isso. Ah, que lag. Meu travou e voltou tudo. Ah, o meu tá... Nossa. O zumbi que já caiu, já perdeu tudo. Ah, ele é muito ruim em parkour. Prima, eu tenho outra pista ali embaixo. Não, eu sou bom em parkour demais. Mentiroso. Como tu é bom em parkour e tu... Não, quase que eu caio. Eu tô com a tela e sei que... Nossa, eu tô do teu lado, mano, sério. Você tem serve de parkour? Me passa aí pra você ver. Eu tenho. Aquele do HG tem um parkourzinho noob ali que eu já ganhei cinco vezes. É, né? É voando... É, pô. Voando sim. Meu Deus. Ganhou. Ganhou. Ganhei, ganhei. Aaaaaaah. O cara quila muito. Bora tentar entrar lá naquela de novo. O cara quila muito. Tuts, 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 tuts. O cara quila muito. Ih, até entrou um Luiz. Corre aqui, o zumbi. Só que ele vai morrer em três segundos. Dois. Um. Luiz, o Luiz, o Luiz. Ah, já caiu, já caiu, já ganhei. Já, já, já também, já. Eu não sabia o que iria começar, velho. Eu não vi o chat. Ah, sempre vejo no chat. Tá, greve, join, drops, não sei. Cara, e se o Luiz tá tentando me derrubar, ele tá correndo na minha frente pra... Aqui, olha esse escroto. Ah, não. Eu vou derrubar esse viado. Derruba mesmo. Só que tem que tentar... Ai, viado, quase. Nossa, que cagada. Isso daí foi uma cagada. Ai, boas, velho. Ai, só tinha um bloco. Ah, caí, droga. Ah, tô lá em cima ainda. Nossa. Eu tô arranjando espaço. Eu vou ficar rodando. Então, isso que eu tô fazendo. O zumbi te achou, p***. O zumbi te ficou, p***. Ficou em terceiro. Fiquei em primeiro. Ai, tô em segundo. Ai, eu tô lá em cima ainda, cara. Eu tô arrumando. Tô lá no segundo agora. Tô lá no segundo agora. Tô no segundo. Tô no segundo. Tô no terceiro. Tô na puta merda. Quase que eu caí. Tipo, Luiz, eu... Eu tô no terceiro porque eu caí em cima do cara. O cara fez um blocozinho ali e deu... Pera aí. Ele fica fazendo o caminho reto. Na... Aí a gente tenta derrubar ele. Aí ele pula. Aí deixa um buraquinho. Aí a gente sempre pula e cai. Uh, o zumbi já caiu, já? Já caiu, já? Eu tô junto com o tio. Com o tu. Isso. Então, aquele lá é o Noob Luiz. Noob Luiz. Isso. Caraca, cara. Ele não... Nossa, sério. Tá muito forte. Tá muito forte aqui. Nossa, tá muito complicado aqui. Mas... Eu tava fazendo mini parkourzinho em um bloco mesmo. Daí eu... Sai daqui! Ah, meu Deus. Quase. Tem muitas camadas. Eu tô enviado. Ah, vou ganhar essa. Tomara que tu morra. Tomara que tu morra, cara. Sério. Cara, vou ganhar essa. Porra, eu sou muito bom em parkour. Eu sou o mini feromona. Quando tu cair aqui, vai ter nenhum bloco. Mentira, acho que tu é ruim pra parkour. Como é que tu perdeu aquela lá pra mim, porra? Só o ruim pra cara. Caraca, meu lagou. Meu voltou, cara. Voltou tudo. Se eu que estivesse gravando, eu poderia provar. Eu ia pro... Pro escar... Ai, velho. Eu disse. Eu disse que ia fazer buraco. Tu ia cair nele. O Luiz já caiu, já. Ele já tá com cima de novo. Luiz é um... É bem ruim. Ele é cagão, né? Ele fica passando na nossa frente pra derrubar. O legal dele é... Ih, quero derrubar aquele ali. Oh! Nossa! Que lei! Que lei! Que lei! Nossa! Se tu visse que eu fiz... Tchum! Não, 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 não. Se tu visse que eu fiz, cara. Sério, se tu visse que eu fiz, cara. E você cair normal, só. Não, eu não cair normal, cara. O bloco bugou na minha frente. E você pulou de cagada. É... Não. É esse de cia? Confirma já. Nossa, mano! Vem aí! Vamo! 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 O bloco bugou! Te juro! O bloco bugou! Te juro! Te juro! É ruim! É ruim! Que é ruim! Que é ruim! Peraí, peraí! Vão finalizar o vídeo por aqui. O vídeo vai estar muito grande. Valeu, falou! Até mais! Deu tchauzinho aí, pessoal! Falou! Tchau! 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 Tchau!